Depois de conquistar a América, o Vasco atuou com um time alternativo em quase todo o torneio municipal e foi vice-campeão. Mas para o torneio início os titulares voltaram a ação e faturaram mais um título para os preços da vitória. Era a 12ª taça oficial em 5 anos. E no campeonato carioca, o Vasco começou muito bem com 8 vitórias seguidas, incluindo uma contra o seu maior freguês, o Flamengo. Mas perdeu duas partidas consecutivas contra o Fluminense e Botafogo e acabou perdendo a liderança para o time da Estrela Solitária, que também faz uma grande campanha. Depois das derrotas, o Vasco empacou 9 vitórias em sequência, vencendo o Flamengo mais uma vez e também derrotando o Fluminense. E no último jogo, coincidiu de Vasco e Botafogo se enfrentarem. Os dois estavam empatados com campanhas espetaculares. E no duelo entre os dois, o Botafogo se aproveitou de jogar no seu estádio e conseguiu derrotar o Expresso da vitória por 3 a 1 e fatorar o título. E para ganhar o campeonato carioca contra o Expresso, Botafogo precisou fazer a sua melhor campanha na história. No final do jogo, os jogadores vascaínos abraçaram e parabenizaram os botafoguenses, em reconhecimento ao belíssimo esforço adversário. Tempos depois, João Saldanha afirmou que o Botafogo havia narcotizado o café dos vascaínos, fazendo com que eles ficassem sonolentos durante a partida final. Saldanha fazia parte da diretoria alvinegra na época, o que dá a entender que o caso realmente aconteceu, apesar de nunca ter sido comprovado. Ainda em dezembro de 48, o Vasco enfrentou duas vezes São Paulo, que havia acabado de ganhar o título paulista com jogadores como Mauro Ramos, Rui, Bauer, Noronha, China e o lendário Leônidas da Silva. Mas ainda assim, o Expresso da vitória passou por cima dos paulistas, vencendo em São Paulo por 3 a 1 e no Rio por 2 a 0. E nesses jogos, os vascaínos reencontraram contra o São Paulo o grande artilheiro Lelé, que havia deixado o clube em maio e estava no tricolor paulista desde então. Ele foi o último ídolo do famoso trio Jair, Isaías e Lelé a deixar São Januário. Com a camisa do Vasco, fez 153 gols e 36 assistências em 188 jogos e conquistou 11 títulos. Os números do Vasco na temporada de 48 foram 66 jogos, 44 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. O time teve aproveitamento de 71% e fez 160 gols, média de 2,4 gols por jogo. Os destaques da temporada foram Barbosa, Eli e Danilo. E já no início de 1949, o Vasco viajou para o México, para enfrentar as equipes locais. Foram 8 jogos contra clubes da primeira divisão mexicana, com 7 vitórias e 1 empate, com 33 gols marcados e 12 sofridos. Entre esses jogos, o Vasco venceu o Atlante, campeão mexicano de 47, e o León, campeão de 48. A imprensa mexicana afirmou que o Vasco foi o time mais completo que já havia pisado no país. E antes de voltar ao Brasil, o Vasco foi para a Guatemala, para enfrentar e vencer a seleção guatemalteca. Para um público de 30 mil pagantes, o Vasco, em qualquer lugar que fosse, era sempre uma grande atração. Nos próximos meses, todos os focos estavam no sul-americano de seleções, que começaram em abril e teriam o Brasil como sede. E como a seleção brasileira havia boicotado a última edição, os argentinos decidiram dar o troco. Portanto, o torneio não contaria com a presença dos irmãos. Já o Uruguai passava por uma longa greve de jogadores, e por isso não conseguiu mandar suas principais peças. Assim, a seleção brasileira se tornava a grande favorita. Seguida do Chile e do Peru, que tinham boas gerações, e do Paraguai, que tinha sido vice-campeão sul-americano em 47. E contando com os jogadores vascaínos Barbosa, Augusto, Wilson, Eli, Danilo e Ademir, e o técnico Flávio Costa, O Brasil foi atropelando todos os adversários. Porém, com Ademir ainda na reserva, o Brasil perdeu o último jogo para o Paraguai por 2x1, o que deixava as duas seleções empatadas com 6 vitórias e 1 derrota. Foi feita então uma final entre Brasil e Paraguai, disputada em São Januário. E dessa vez, Flávio Costa colocou Ademir como titular, para furar a ótima defesa paraguaia, que era a menos vazada da competição até ali. E o resultado foi o melhor possível. Ademir comandou a goleada espetacular por 7x0 com os paraguaios, marcando os dois primeiros gols da partida no primeiro tempo, e ainda deixou mais um gol no segundo tempo. Essa segue sendo a única vez que o jogador fez 3 gols numa final de Copa América ou Eurocopa. O Brasil ganhava, enfim, o seu primeiro título sul-americano, depois de 27 anos de jejum. Nesse período, Freassa, o centroavante cria da colina, deixava o Vasco e ia para o São Paulo. Era a segunda grande perda do Vasco, que havia negociado o ídolo Raffanelli com Bangu no início do ano, pela fortuna de 250 mil cruzeiros. Para o lugar de Raffanelli, o Vasco tinha o jovem zagueiro Wilson, que já havia ganhado espaço em 48 e revezou a titularidade da seleção com Mauro Ramos, Augusto e Newton Santos na Copa América de 49. E para repor a altura à saída de Freassa, o Vasco foi atrás do famoso craque Heleno de Freitas, que estava no Boca Juniors. Ele completaria o poderoso trio ofensivo com Ademir e Maneca. E a primeira partida de Heleno com a camisa do Vasco tinha que ser com o jogo histórico, contra o Arsenal da Inglaterra, que era chamada pela mídia brasileira de o time mais famoso do mundo. E vinha invicto na excursão que fazia pelo Brasil, com vitória sobre o Fluminense e Corinthians, e um empate com o Palmeiras. O novo centroavante vascaíno começou no banco, mas entrou durante a partida e deu o passe decisivo para Nestor marcar o gol da vitória contra os ingleses, que definhavam perante o público de quase 60 mil vascaínos em São Januário, o maior público extra-oficial da história do estádio. Antes de iniciar o Carioca, o Vasco jogou mais amistosos de preparação. No primeiro goleou o Uberlândia em Minas por 7 a 3. No segundo amistoso visitou novamente o São Paulo, campeão paulista. A Demi abriu o placar para o Vasco, e o jogo parecia tranquilo com os vascaínos controlando e criando a oportunidade de ampliar. Mas o time relaxou no final, e o esquadrão São Paulino aproveitou e conseguiu a virada, com o Friaça fazendo um dos gols. E mesmo com uma pequena oscilação dos resultados, o Vasco estava alcançando a melhor forma para chegar bem no Carioca. Continuava sendo a melhor equipe do país por suas grandes atuações. E nos amistosos que restavam comprovou isso. Logo depois da visita do Arsenal, chegava ao Brasil Rappi de Viena da Áustria. Na época, as equipes austríacas estavam entre as melhores da Europa. O time do Havid, inclusive, derrotou o Havid de Ferenc Puskas em 48. Era, portanto, uma equipe muito importante e que vinha para se provar. Porém, o primeiro jogo deles aqui foi justamente contra o Expresso. E o time de Flávio Costa não tomou conhecimento dos vienenses. Com três gols de Heleno e dois de Ademir, o Vasco fechava 5x0, com um amplo domínio do jogo. E antes de começar o estadual, o Vasco ainda emendou mais três vitórias em amistosos no Nordeste Brasileiro. E a estreia no Campeonato Carioca já seria um prenúncio. O Vasco humilhou o São Cristóvão. Uma goleada de 11x0. Depois o time venceu o bom sucesso por 2x1. E em seguida um empate diante o bom time do Bangu. E a partir da quarta rodada, vem uma sequência espetacular de vitórias. 6x0 no canto do Rio. 5x3 no Fluminense. E um 8x2 no América. E na sétima rodada, o esquadrão enfrentou o seu rival Flamengo. E o jogo aconteceu no dia 21 de agosto. Aniversário do Vasco. Os flamenguistas estavam muito incomodados com o jejum de vitórias sobre os vascaínos. O roubro negro não vencia o clássico a 16 jogos. Era a grande oportunidade de quebrar essa sequência e acabar com a festa vascaína ao mesmo tempo. E no início do primeiro tempo da partida, o Flamengo já mostrou a Kvin. Aproveitou a desatenção Cruz Maltina e abriu 2x0. Mas o Expresso acordou. Logo após o segundo gol sofrido, Danilo e Maneca empataram o jogo ainda na primeira etapa. Jogando um balde de água fria nos anseios do rival. No segundo tempo, foi um verdadeiro massacre vascaíno. Maneca, Nestor e Pojucan marcaram o selo da goleada histórica à Cruz Maltina por 5x2. A brilhante vitória ainda rendeu ao Vasco a liderança do campeonato. O Expresso deu um belo presente a todos os torcedores do gigante. E o Vasco venceu seus dois jogos seguintes. E fechou o primeiro turno empatando com o Botafogo por 2x2. No segundo turno não teve drama algum. O Vasco foi aumentando ainda mais o nível no campeonato. Foram goleadas em sequência contra o São Cristóvão, Bom Sucesso, Bangu e Canto do Rio. Depois veio uma vitória segura de 2x0 contra o Fluminense. Seguido de um 4x2 sobre o América. Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, o Vasco já era praticamente campeão. Mas precisava de mais duas vitórias para confirmar o título. O adversário da 17ª rodada era o freguês Flamengo. Que vinha mais uma vez mordido e decidido a quebrar o tabu do Clássico. E ainda impedir mais um título invicto do Expresso. E assim como no jogo do primeiro turno, o Flamengo se aproveitou da desatenção do Vasco e saiu na frente. E dessa vez conseguiu segurar a vitória parcial de 1x0 até o intervalo. Mas o Vasco voltou com tudo na segunda etapa. E com o ADM inspirado como de costume, o time frustrou mais uma vez os planos roubo-negros. O Queixada marcou dois gols e virou o placar para o Gigante, que aumentou a invencibilidade sobre o rival para 18 jogos. E ainda se aproximou ainda mais da taça. Na rodada seguinte, o esquadrão garantiu o título carioca, ao bater o Madureira por 3x1, com o show do jovem Pojo Kahn que fez um head-trick. Depois o esquadrão ainda venceu o Olaria e o Botafogo, garantindo o retorno com 100% de aproveitamento, sacramentando a conquista invicta e com a melhor campanha da história do profissionalismo carioca até hoje, desbancando o recorde que era do próprio Expresso da Vitória em 47. Ao todo foram 18 vitórias e dois empates em 20 jogos. O time marcou 84 gols, média insuperável de 4,2 gols por jogo. Outro recorde do profissionalismo carioca que perdura até hoje foi o oitavo título carioca do clube. E esse foi o terceiro título carioca invicto do Vasco em 5 anos. Nenhum outro clube do eixo Rio-São Paulo na era profissional ganhou mais de dois títulos estaduais invictos durante todo o século XX. Os números totais da temporada de 49 foram 47 jogos, 39 vitórias e apenas duas derrotas. Uma delas atuando com um time alternativo, conhecido como Expressinho. O time fez 166 gols, média de 3,5 gols por jogo. O aproveitamento foi de 87%. Os destaques individuais foram o Ademir, Eli, Maneca e Heleno. O ano de 1950 traria novidades e uma partida que marcou a história do Expresso e do Futebol Mundial. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Se você quiser ajudar financeiramente a Estúdio Vasco, a chave Pix está aí na tela. E segue a gente nas redes sociais para ficar ainda mais por dentro da grandiosa história do Vasco da Gama. Um abraço e saudações vascaínas!